A gente se ama Somos amantes perfeitos E como gosto de ser assim Sou tão você que às vezes Sinto saudade de mim Vivo sonhando acordado que estou Colado no seu calor E dá dessa fonte o mel e a gente Faz um troca-troca de amor Viajo no seu corpo despido E suas carícias me deixam assim Sou tão você que às vezes Sinto saudade de mim Ah, mas desse jeito comigo não Meu amor Por favor não me torture assim Sou tão você que às vezes Sinto saudade de mim Sou tão você que às vezes Sinto saudade de mim Vivo sonhando acordado que estou Colado no seu calor E dá dessa fonte o mel e a gente Faz um troca-troca de amor Viajo no seu corpo despido E suas carícias me deixam assim Sou tão você que às vezes Sinto saudade de mim Ah, mas desse jeito comigo não Meu amor Por favor não me torture assim Sou tão você que às vezes Sinto saudade de mim Ah, mas desse jeito comigo não Ah, mas desse jeito comigo não Meu amor Por favor não me torture assim Sou tão você que às vezes Sou tão você que às vezes Sinto saudade de mim Sou tão você que às vezes Sinto saudade de mim Sou tão você que às vezes Sinto saudade de mim Sou tão você que às vezes Sinto saudade de mim Sou tão você que às vezes Obrigado.